Ai, e quando será que os ingressos vão começar a vender? Ai, eu ouvi dizer que começaram hoje mesmo Já começaram hoje? É, a gente tem que comprar logo pra não esgotar, né? Ai, é verdade, imagina esse esgoto e a gente não vai poder ver o NST Dream Ai, hoje eu ia ficar tão triste, sempre foi meu sonho ver um show deles Ai, eu também, imagina, nós duas num show lá pertinho do palco, vendo eles Imagina que o Disungui fala com a gente, olha o olho no nosso rosto Ai, eu não sei A gente tem que ir, nós temos que comprar ingresso logo hoje, porque o show é em setembro Sim, é que assim, eu não sei se... Ah, que isso Se o Carlos vai deixar eu ir no show, sabe? Ah, que... Ah, teu namorado É, ele não gosta dessas coisas quando eu sou fangirl de cantores, sabe? Como assim? Ele reclama... Ele não gosta que você seria fã? É, ele tem um pouquinho de ciúme, sabe? E eu não namoro com ninguém, então acho que eu não entendo não, amiga Mas mesmo não namorando, eu acho que isso não é muito normal, sabe? É, mas é coisa... Tranquilo Garota, Roberta Oi, Carlos, tudo bem? O que é que eu... Você tá toda vermelha aí? É, a gente tava só conversando Ah, oi, Carlos Oi, oi É, então... O que é que você tá fazendo aqui? Eu só queria te ver, você não me respondeu as mensagens Ah, sim, é que a gente tava só conversando aí, meu celular tava... Você também não atendeu nenhuma ligação minha Eu te liguei cinco vezes O meu celular tá no silenciado, é por isso, desculpa Mas sabe, né? Você não deveria me silenciar desse jeito, pô Não foi você Eu fico preocupado Eu sei, eu sei Ah, é, com licença, interromper Ah, fala Ah É Então, amiga, vamos ver o ingresso ou não? Ah Vê quanto custa Tá, é... Ah, eu vou ver aqui no meu celular Não, não, calma aí, calma aí Mas você também tem que me responder, né? Eu tô conversando com você agora, me dá um segundinho É, mas sempre que eu mando a mensagem, você me responde, ok? Tá bom, tá bom Eu só tenho que ver aqui no meu telefone o que a minha amiga tá pedindo A gente tem que ver esses ingressos, que senão vai esgotar É, a gente tem que ver o ingresso do show Ih, ah, eu recebi uma mensagem Ah, peraí Você recebeu uma mensagem? É Me dá esse telefone aí Como assim? Eu tô... Você não tá me traindo não, né? Não, acho que foi no grupo da turma Ai, meu Deus, gente, que isso? É Me dá o telefone logo Te dá o telefone Me dá Ei, não tira o telefone da minha mão Eu tava respondendo a mensagem ainda Quem é essa pessoa? Um garoto? É um garoto no grupo da turma Ele não tava nem falando comigo Ai, amiga, que isso? Para ele Ai, é, olha só Devolva o telefone pra ela, tá? Devolva o meu telefone, por favor Isso, vai Devolva o meu telefone Eu não estava falando com ninguém Mesmo que eu tivesse, eu posso Me dá o meu telefone agora, Carlos Calma aí, calma aí Calma aí Nada Me dá o meu telefone É, exatamente Você não é meu pai Me dá o meu telefone agora Mas Isso Ai, eu sou meu namorado Não é mais Não é meu namorado mais Isso mesmo, amiga Não é mais Isso Me deixa quieta Eu tô conversando com a minha amiga E eu respondo quem eu quiser Entendeu? Você realmente terminou comigo? Sim Tá tudo acabado? Vai embora daqui Vai, vai, vai Mas Vai agora Você namorou por anos É, mas agora já chega Chegou ao fim Pronto e acabou Mete o pé Fala pra ele meter o pé É Vai, vai embora, ok? Deixa ela em paz Ela não quer mais continuar esse namoro Vai embora agora, Carlos Mas, Roberta Roberta nada Não fala mais o meu nome Vai embora Eu não tava preocupado Ah, tá bom Ah, pronto Eu Ah, amiga Não se preocupa Olha, ele era um peso morto nos teus ombros, tá? Tá bom Eu Eu acredito Agora você pode conhecer pessoas muito melhores E a gente vai poder ir pro show do NXT Dream Ai Você tá certa Sem se preocupar com nada Aquela garota É ela É ela o problema Ela tá se metendo na minha relação com a Roberta É tudo culpa dela Ah, a Roberta não entende quanto eu amo ela Que chatice Mas eu não vou deixar as coisas desse jeito Nem pensar Exatamente Eu vou observar essas duas E vou voltar a namorar com a Roberta E vou me certificar de que isso vai acontecer Aquela garota Ai, eu quero um de bubblegum Ai, eu não sei Gosto de todos os sabores Eu vou de chocolate e menta É muito, muito bom Sabia? Ai, eu sim Então tá bom Eu vou escolher esse O Retian gosta E o Diano também Sabia? Ai, claro que eu sei, né? Ah, você já sabe de tudo Já fez suas pesquisas Já tem as músicas memorizadas Pra gente ver Sim, claro, né? E você? Sim, eu tô super feliz Que a gente conseguiu os ingressos Isso aí Ai, eu também Tô tão ansiosa Não vou nem conseguir dormir direito Até chegar a hora Ai, é verdade Primeira vez que eles vêm em Brookhaven Vem, vem Vamos sentar Vamos sentar Tá bom Tô indo Tenha um bom dia, moço Estou ali Opa Tenho que me esconder Rápido Hum Peraí Foi impressão minha Ou tinha alguém na janela Hum Nossa Que estranho Ah, talvez tenha sido Só um passarinho mesmo Vem, amiga Tá bom Tô indo Eu só pensei que tinha visto Alguma coisa lá fora Não Porque assim Eu não acredito Que eles não vão performar Tio Engana, tu Eu pensei que essa Era a música favorita deles De cantar É, mas amiga Eu tenho outra coisa pra falar O que? Você não tá sentindo alguma coisa estranha Não sei Não, eu não tô sentindo nada O que você acha que tá acontecendo? O que você tá com essa cara? Hum? Ah não Elas já estão desconfiando Será que eu continuo seguindo elas ou não? Vou continuar Elas nem vão me perceber Isso mesmo Eu sou muito esperto Eu vou voltar a namorar com a Roberta Não importa o que aconteça Isso mesmo Aquela garotinha lá Irritante Não vai me separar dela Claro, né? Ela é minha namorada Eu vou sempre cuidar dela Hum Minha filha Minha filha Olha Já tá na hora Você tem que sair desse celular Você sempre vai dormir muito, muito tarde Olha Amanhã o papai Vão sair mais cedo amanhã Então você vai ter que ficar na escola Uma horinha ou duas Antes do seu horário da aula começar Tá bom? Saia aí do celular Tá na hora de descansar Põe pra carregar Tá bom, minha filha? Ai, tá bom, mãe É que eu tava agora no Twitter Mudando todas as fotos e mensagens Pra gente preparar um cartaz pra tudo Em seguidinho Ai, mãe Você não tem noção Eu tô super animada Eu tava tão, tão ansiosa E a gente finalmente conseguiu os ingressos Sabe? Eu sei, eu sei Você vai gastar muito deles Mas agora Dormir Senão Você vai tá muito cansada, né? Vamos lá Vai dormir Eu tenho que descansar também Minha filha Boa noite Tá, meu amor? Boa noite Cheguei aqui Bem que eu me lembrava do endereço dela Assim Como é que eu poderia me esquecer, né? Do endereço da minha própria namorada Pronto Eu tenho que convencer ela Não ficar muito chateada comigo E tudo vai se resolver Aqui Não posso fazer barulho Senão vou pensar que eu sou um esquisitão, né? Mas na verdade eu só quero falar com minha namorada Eu só quero ter certeza de que ela não tá triste ou chateada comigo Pronto A mãe dela não parece estar aí Nem o pai Hum, já deve estar dormindo Pera aqui Ah, aqui sim Essa é a senha Sabia Roberta Cadê você? Ela deve estar aqui Conseguei Olha que lindinha Ela dormindo Que princesa Pronto Acho que é melhor ligar a luz Pra ela acordar mais rápido E aí A gente vai voltar a namorar Ela vai voltar a ser só minha Exatamente Nossa Ela ronca bem alto Eu não sabia disso Pronto Liguei a luz aqui Pronto Ai, interrompido Tá meio Tá meio coisa Pronto Foi Roberta Acorda Roberta Hã? Que que Quem tá falando comigo? Que isso? Minha mãe acabou de sair Acorda Ah Eu tava morrendo nisso Hã? Carlos, o que que você tá fazendo no meu quarto? O que? Sai da minha casa A gente terminou Por que diabos você tá aqui? Quem te convidou? Quem abriu a porta? Roberta, querida A gente tem que conversar, né? Não tem como a gente terminar desse jeito Fazia dois anos que a gente namorava E tudo acabou desse jeito Tão rápido A gente tem que conversar Eu vim aqui pra ter certeza que você não tá brava comigo Hã? Bem Eu me preocupo muito com você E eu fico chateado Quando vejo você Falando com outras garotas Ou coisas do tipo Sabe? Eu Espero que você entenda o meu lado Entendeu? Eu Só tô muito preocupada Eu quero voltar com você Por favor Volte a ser minha namorada Eu te amo tanto Eu até lembro teu endereço Teu nome de telefone A senha do teu telefone Tudo Tudo sobre você Até O nome do teu gato Hã? Você Você é maluco Carlos A gente Terminou Você sabe o que isso significa? Terminar É que nós não vamos voltar De jeito nenhum Eu não sou mais sua namorada Então você pode esquecer sobre Tudo de mim E me deixar em paz Porque eu não quero saber De um namorado maluco Que nem você Por que você tá na minha casa? Calma Eu já falei Eu já me expliquei, tá bom? Eu sou seu namorado Então eu posso vir pra cá Você não é meu namorado Como é que é? É, não é Deixa eu me explicar agora Porque eu sempre fui bem calminha Quando eu falava com você E você me ignorou Então agora eu vou falar De um jeito bem grosso Pra você entender E você deveria continuar Sendo calminha Não Porque agora a minha calma Esgotou Como é que é? Você é completamente maluco Roberta Você é obcecado E eu vou ligar pra polícia agora Hã? Exatamente Você não vai não Eu vou sim Porque eu tô com meu telefone na mão E você não vai me parar Seu doido Eu vou quebrar teu telefone Não vai Polícia? Hã? Ah, polícia de Brookhaven Sim, sim Meu nome é Roberta Eu moro na rua Não, Roberta Diving to you Número 127 Ela tá mentindo Roberta, por favor Tem um stalker aqui na minha casa Roberta, por favor Não faça isso Eu te amo tanto Meu ex-namorado Meu ex-namorado tá aqui Ele é maluco Eu quero que por favor Você mande dois oficiais Pra prender ele Ele é maior de idade Eu tenho saudade do seu abraço Ele é maior de idade Ele tá aqui Então ele pode ir pra cadeia Sim Pode ir pra cadeia Vai, fica longe de mim Polícia Chega logo Porque Chega Vai pra longe Isso Seu policial Pode chegar Muito Muito obrigada Sim, a polícia já tá vindo Do Carlos E agora Acabou mesmo Eu Eu nunca esperei Que você Fosse me tratar desse jeito Eu não acredito nisso Roberta Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh, yeah Um beijo pros kids que participaram E pros que estão assistindo E um beijo pro José E pra Roberta Terminou Vem, naninhos Vem, vem Vem, naninhos